E aí pessoal, beleza? Quem não me conhece é o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje vou começar uma sériezinha sobre o Plantas vs. Zumbis. Na verdade eu quero recuperar tudo que eu já joguei na live, começar a fazer aqui offline, caso o computador não volte a tempo. Já espero que deixem likezinho no vídeo, muito importante, deem aquela força e bora pra jogar China. A primeira fase é aquela função, vem uma trilha de grama, é mais ou menos um tutorial, as primeiras 10 fases vão ensinando mais ou menos o que tem que fazer, então não tem mistério. A primeira fase aqui é tranquila, ele vai mostrando aqui agora, tem que dar os tapinhos só pra ir recuperando, daqui a pouco poder colocar mais uma dessas plantinhas que atira. Daqui a pouco começa a ordem de zumbis, né? Tudo nessa primeira parte aqui é só um tutorial e assim a gente vai indo. Beleza pessoal, já estamos no finalzinho aqui, até coloquei mais alguns bichinhos e apareceu o girassol que vai captando sols e vai gerando mais sol, assim, aumentando a nossa habilidade, nossa possibilidade de colocar mais plantinhas. Eu estou acelerando o jogo pra vocês, a primeira ideia é só vocês terem uma noção, né? Quem nunca jogou, apesar de ser, esse dá pra considerar que é um dos poucos jogos retrô de Android, né? Que foi um dos primeiros. Os que começaram mesmo jogos aplicativos de Android a bombar foi Plantas Verde Zumbis, o Angry Birds, o Candy Crush, entre outros genéricos parecidos que faz movimentação de cores e tudo mais. Mas daí a gente tem que ter a noção do seguinte, pessoal, ó, fiz minha carreirinha de girassol, é o que ele está pedindo. Essas primeiras fases aqui é só tutorial, as primeiras duas, três fases, pelo menos até encher o meu jardim. Pode ver que não tem nem a onda de um zumbi se carregando. Agora eu posso começar a me proteger, ó. Vai vir um zumbi, eu só vou aguardar pra ver da onde, entendeu? Eu já posiciono ele certinho aqui, vai vir aqui no meio, vai começar a tomar tiro. Bom, tem gente que gosta de fazer duas carreiras de girassol. Vai garantir não, o melhor carregamento. Eu sou desses, eu gosto, sempre que puder fazer duas carreiras de girassol, porque quanto mais só armazenado, mais eu tenho pra botar e disparar. Já tenho as duas trilhas de baixo que já estão sendo atacadas, no mais é tranquilo. Vou dar uma aceleradinha no vídeo agora pra vocês pegarem o final. Ó, pessoal, dá pra reparar que eu gosto de deixar tudo bem ajeitadinho, né? Duas carreirinhas de girassol e as minhas plantas que atiram. Estou formando aqui direitinho a minha proteção. Essas primeiras fases não tem risco, praticamente. É só esperar carregar que a gente já der volta. Não esqueçam do likezinho no vídeo, pessoal. Muito importante, deem aquela força. Se o som estiver muito alto, muito baixo, eu vou ler aquele feedback. Isso aqui é as pimentinhas, né? Elas explodem e dão aquela força. Beleza, elas explodem todos os zumbis numa determinada área. Vamos pro próximo nível. É a 1 barra 3, que é a Retro's House. Agora, acho que já é meio que ainda não encerra a parte do tutorial. Tá, não, no princípio não vem mais a ajudinha. Então, vamos começar a montar aqui o nosso jardim pra nos proteger. As extremidades ainda não aparecem. Quem nunca jogou, repare que atrás do meu girassol tem um carreir de corta grama. Eles vão dizer que esse aqui é o meu último recurso. Os zumbis acabaram, ah, comeram todas as minhas plantas da minha carreirinha. Bom, na primeira vez o carrinho ainda é salvo. Na segunda que ele comer aquela trilha, bom, não tem perdão. Aí já era. Vamos protegendo aqui. Eu gosto, sempre tem um recurso que sempre aparece, mas provavelmente vai ser o seguinte, ou na próxima fase, que é o da mina terrestre. Que ela deixa ela ali, ela gasta só R$25,00 e ela explode. Mas ela é bom pra uma primeira proteção. Tá chegando mais uma galerinha aqui. Tá, a primeira carreirinha de girassol já me garante bastante sol aqui que eu posso deixar pronto. Desculpe o dedo atravessado às vezes, tá pessoal? Vou fazer aqui minha segunda carreirinha. Vamos estocar sol, já não dá pra estocar vento. Vamos estocar sol. Assim quanto mais vai chegando, mais eu tô preparado pras próximas hordas. Girassol, 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 girassol. Uma hora depois. Mostrando pra vocês como é que funciona, né? Duas carreirinhas de girassol e três de atiradores. Não tem ruim. Agora eu vou só mostrar como é que funciona a nossa pimenta, a nossa bomba, cereja, sei lá como é que ela é. Explode em termina da área, né? Um pra cima, um pra baixo, um pros lados. E ganhamos a noz. Eu sempre achei que era uma batata, pessoal. Me desiludico jogando a live do Quantos Hores Zumbis e depois eu descobri que é uma noz, uma pequena noz. É um muro, né? Um muro de noz, que ela só retém os zumbis. Beleza. Bora pra próxima fase. Agora sim, jardim completo. Cinco carrinhos, bora plantar. Primeira coisa, girassol. Tentar, tentar fazer as duas carreirinhas de girassol. Vamos ver se é possível. A ideia é sempre manter uma quantidade boa de girassol. Pra gente não se atrapalhar. A mina facilita bastante. Pena que não tem, não conseguiu, ela não aparece ainda. Vamos deixar aqui nossas duas carreirinhas pra trás. E o disparador. Quando eles vêm sem chapéu, são mais fáceis de derrotar. Vamos meter girassol aqui, porque a princípio eles não repetem a mesma linha, né? O próximo zumbi que começar a aparecer deve vir nas linhas acima. Quatro girassol. A meta é botar dez, tá? Agora eu preciso do meu disparador aqui. Não sei como é que é o nome dele. Mas vamos organizar o nosso jardim e já volto. Beleza, pessoal? Agora tá vindo uma grande horda de zumbis. Ó, dá uma reparada que eu tentei deixar o máximo organizado possível. E com as duas carreirinhas de girassol, olha só. Seiscentos sóis. O que eu vou fazer? Eu vou largar uma bomba explosiva aqui. E deixar a nossa trabalhar. O que a nossa faz? Ela é, literalmente, ela serve de proteção. Ela é um escudo. Ela fica sendo comida. Ela fica sendo comida enquanto os outros disparam. Reparem só. Agora, acho que aquele zumbi nem vai conseguir chegar na minha nossa. Como ela tem bastante vida, né? Bastante HP, vamos dizer assim. Olha, vai começar a comer a nossa. E nem deu tempo. Ela seria comida, né? A nossa, mastigar, mastigar, mastigar. E demora muito. Então, os outros podem ir disparando nele. Ganha pazinha. Pra que serve a pazinha? A pazinha, ela serve pra retirar coisas que eu já coloquei. Aqui eu vou mostrar o tutorial. Por exemplo, eu clico na pazinha. Vamos organizar a mão aqui. Aqui só o meu vizinho falando. Clico na pazinha. Clico na coisa. Clico na pazinha. Clico na coisa. Clico na pazinha. Clico na pontinha. Beleza. Agora eu já treinei. Agora eu já sei pra que serve. Ah, agora é uma fase bônus. Beleza. Aí vem a noz. Eu não lembro se ela sai rolando. Pra cima do bonequinho. É, ela sai rolando. Quando tem chapéu, ele precisa de mais dano, né? Então deixa lá. Deixa dar uma carregadinha. Esperar ver se vai vir mais algum zumbi. Pessoal, por favor. Não esqueça do likezinho no vídeo. Muito importante. Que dê aquela força bacana. Eu agradeço. Aí, beleza. Dei um de chapéu aqui. Vou só esperar ver se vai aparecer mais algum outro. Tá, beleza. Vai tomar outro dano também. Enquanto isso, a gente vai limpando o nosso jardim. Aqui é mais ou menos um boliche, né? Esse aqui eu acho que ele explode. Vermelhinho. Então eu vou esperar que eu tiver mais de um junto. Aqui, ó. Nessa trilha aqui, ó. Tem bastante junto. Vamos ver. Tá bom. Beleza. Ó, esse aqui tem o de chapéu. Já é. Ih, antecipei um. Tá bom. Vamos antecipar esse aqui também, ó. Que tá vindo muito de uma vez só. Pum. Foi. Beleza. Essa parte, aparentemente, é bem tranquilinha. Pessoal, quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Lembrando, eu ainda tô sem PC. Tô com o meu PC velho, na verdade, em casa. Que ele não tem webcam. Então eu tenho que gravar e editar por aqui. Pra poder render. Certo? Espero a compreensão de vocês. E em breve, nada que eu queira mais do que o canal voltar à normalidade. Que as lives estavam conseguindo ajudar o canal bastante na retenção. A retenção que hoje é uma meta bem difícil pro YouTube, né? Tu ter a retenção mínima pra monetizar. Tava indo com as lives. Mas infelizmente agora não tem dado certo mais. Porque a live não tá rolando, né? Tentei fazer uma live de Free Fire. Até rodou. Mas além do recurso, me falta um pouco do tempo. Mas vamos lá. Vamos tentar até menos finalizar essa parte aqui dos zumbis contra plantas. Tem bastante vindo de uma vez só. Vou esperar ver se vai vir mais uma a nós. Vou lançar uma em cima e uma em baixo. Acho que já era. Aí, agora eu ganhei a plantinha que me interessa. Que é a mina terrestre. Eu não sei nem que planta que é essa. A potato mine, a batata. Essa sim é a batata. É a mina batata. Certo, pessoal? Então, pessoal, é isso. Pegamos da fase 1, que é a tutorial, até a fase 5. Próxima de 6 a 10. Depois a gente vai pra fase da noite, certo? Se quiser deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Muito importante. Dá aquela força. A gente tá remando pra voltar à normalidade. Mas não nos abandonem, pessoal. Espero que possa voltar em breve. O aula de história na web, ele tá rodando normalmente, tá? Ele não foi prejudicado porque as aulas eu ainda consigo fazer. Legal! Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.